Não gosto de matemática, posso fazer engenharia? Puta merda! Aqui é o professor Denis da Realpa Engenharia e eu tô trazendo mais um vídeo pra você com uma super dica Você não gosta de matemática e quer fazer engenharia? Puts, aí a gente tem um grande problema meu parceiro, um grande mesmo Não tem como você fazer nada que você não goste Pra mim, pra minha vida, é essencial que eu goste para que eu faça alguma coisa Só assim você vai desempenhar um papel bacana, vai fazer um trabalho legal Se você não gosta de matemática, engenharia é um curso que tem basicamente no primeiro e no segundo ano No primeiro e segundo semestre No primeiro e no segundo ano, na verdade, praticamente só matemática e física Você tá com um belo de um problema A minha dica é o seguinte, aprenda a gostar de matemática Se você não gostar de matemática, você não vai ter um curso Você vai ter um demônio pra você cuidar nos próximos cinco anos O curso de engenharia, ele depende essencialmente de matemática e física Agora, tenta entender o porquê que você não gosta de matemática Será que você realmente não gosta ou você não entende matemática? Muitas pessoas não gostam porque não entendem Porque matemática, na verdade, quando ela é uma coisa que você entende Ela se torna algo prazeroso, algo divertido Pô, quantos alunos aí eu já dei aula de limites, dei aula de derivadas E o cara aprendeu, gostou, saia daqui e ia treinar na casa dele Só porque ele queria melhorar, porque ele gostou daquilo Não porque ele já tem uma prova, não porque... Por nenhum outro motivo Puxa, professor, é bacana Quando você sabe, se torna uma coisa prazerosa Agora, quando você não sabe, a matemática, a física, a química Se torna um demônio, se torna uma coisa terrível É um dragão que você fala, puta, que saco, pra que serve isso? Onde eu vou usar isso? Então, talvez, não é que você não goste E sim, você não sabe Aí eu digo pra você, procura um curso Procura ajuda Entra aí no site da Help, helpengenharia.com Vê os cursos que a gente tem Vê se tem algum que chama a sua atenção Principalmente matemática básica, pré-cálculo Que são fundamentais pra você poder fazer qualquer curso Não é uma questão só de engenharia Você pode estar fazendo sistemas de informação Você pode estar fazendo química Você pode estar fazendo administração Qualquer uma dessas matérias você precisa ter matemática Pra sua vida você precisa ter matemática Não é nenhuma questão de um curso superior Matemática é pra você fazer uma conta na padaria Pra você pagar uma conta você precisa Pra você aplicar um dinheiro no banco Pra você pegar um dinheiro emprestado Você precisa de matemática Essa é a minha dica Procura aprender matemática Pra você gostar de matemática E aí fazer o curso que você quiser Se for pro engenharia, vem pro nosso mundo Tamo junto Se não for, escolhe um curso bacana E seja feliz Mas aprenda matemática que vai ser muito bom pra você Se você gostou dessa dica Deixa seu comentário aqui Compartilhe isso com seus colegas Compartilhe com aquele colega seu que fala Puta, eu detesto matemática Fala pra ele, meu, tem jeito Você vai conseguir E até o próximo vídeo Um grande abraço Tchau, tchau